MX no beat, viu? Não confunda! Eu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Eu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais amado, é rete, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Sentar sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais amado, é rete, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer flutu, senta, senta com vontade Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Senta, senta, gostosinho, na camisa de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camisa de chocolate Piuí, é mitinho no pintinho, não confunda Será que o chão?